Boa tarde! Aí pessoal, aqui a gente vai entrar no elevador agora pra subir lá pra filmar lá de cima aqui no Mangão das Garças Agora o Teará da Selva fazendo uma uma gravação aqui aérea pessoal, olha aí ó Belém do Pará Agora vamos Olha aqui o Mangão das Garças aqui de cima aqui pessoal, olha Olha só pessoal, que belezura E aqui ó, mais aqui ó Vou puxar o zoom pra vocês aqui de cima Olha aí pessoal Legal pessoal, olha Olha pessoal, não esqueça de deixar seu like aqui pro Teará da Selva aqui ó Ajudar esse canal pra vocês, viu? Aperte o sininho, se inscreva Viu? Que vai ser muito legal Que vai ter muito mais aventura ainda Pra mostrar pra vocês, viu? Aqui é o Ceará Ceará da Selva Aventura Caçador de Aventura Caçador de Aventura Olha aí pessoal Olha aí pessoal Legal Nosso amigo ali Batendo Aquela Tirando Umas fotos aí Gravando Aí ó Isso aí é a Bahia do Bahiará Belém do Pará Olha aí pessoal Mangal das Gaças Muito legal mesmo Pois é pessoal E aqui nós vamos finalizando Nossa gravação aqui na torre Aqui na torre aqui do Mangal das Gaças Aqui em Belém do Pará A gente vai fazer mais outro vídeo aí pra frente Se der tempo, né? Se der tempo a gente vai fazer Mas espero que der tempo Aqui é o Mirante aqui ó Aqui é o Mirante aqui da Mangal das Gaças E o Ceará da Selva aqui com vocês Fazendo esse vídeo maravilhoso aqui Não esqueça de mandar seu like Se inscrever no canal E apertar o sininho Quero apertar aqui Gostoso Legal A natureza A natureza de perto aqui com vocês Ceará da Selva Com vocês Foi Olha aí pessoal O tamanho dessas ânculas aqui Olha as correntes aqui ó Esse navio cargueiro Acho que era naquela época dos piratas Olha essa Essa édice aqui do barco aqui ó Olha aí Mas bem aqui tem uma placa indicando Falando o que que é Ah tá É Mangal das Gaças Olha aí Pois é pessoal olha E aqui nós vamos finalizando aqui nosso vídeo aqui do Mangal das Gaças Aqui do Belém do Pará Muito obrigado Para vocês que curtem esse canal Ceará da Selva Um abraço para todos Fui Olha aí pessoal Ainda agora nós estávamos lá naquele mirante ali ó Onde aqui os pessoal estão Não dá para ver muito porque é muito alto É legal ó Vamos lá Fizemos a nossa gravação Graças a Deus saiu tudo bem Muito legal mesmo Muito obrigado Olha aí meus amigos E para finalizar esse vídeo aqui no Mangal das Gaças Um abraço para os nossos amigos lá do Mercadão da Eletrônica Nosso amigo Carlos Renato Muito obrigado Se você precisou aí de alguma peça eletrônica Só procurar o Mercadão da Eletrônica Muito obrigado e um abraço para todos Obrigado